Está gravando? Está gravando, produção? Está gravando. Olá, meus amigos gaúchos e gaúchas. Eu sou a Marina. Eu sou a Marina. Eu estou aqui para falar dos costumes do Rio Grande do Sul. É a dança chula. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou fazer uma demonstração para vocês nessa dança. O meu tataravô, Larerão Pedrito, contava uma história que era mais ou menos assim. A gente apostava na dança chula. Hoje em dia, a dança chula é só competição. Quem ganhava na chula, ganhava um copo de ganha. A competição do baile. Quem ganhava na chula, saia com a melhor chinoca. Nós apostava um gole de canha. Nós gostava de churrascar de 12 horas. Abra o fogo, garanteiro. Eu vou fazer uma comparação. Obrigado. Tchau! Tchau! Tchau!